Para criadores de aves de todo o Brasil, sou o Dallon Sampaio, criador do Cortonic Sampaio. Estamos aqui para tirar mais umas dúvidas dos amigos. E nesta tarde um amigo nos fez uma pergunta bem interessante, porém bem simples. Mas que muita gente ainda tem dúvidas. E vamos estar tirando essa dúvida hoje. Bom pessoal, ele disse que não tem nenhuma criação. Ele fez uma chocadeira e comprou cerca de 100 ovos no mercado. Porém, ele disse que se passaram 17 dias e o resultado foi, nenhuma codorninha nasceu. Aí ele nos perguntou, será que errou na chocadeira? Ou será que os ovos não estavam férteis? Bom pessoal, iremos responder isso já já. É o seguinte, as granjas, a maioria dos criadores que vendem ovos para consumo e ovos férteis, eles tendem a fazer uma separação. Por quê? Ovos para fertilidade, eles necessitam de ter aí a faixa de um macho para cada três fêmeas. Já se for só para postura, se for só para reprodução de ovos, só é necessário que haja fêmeas. Por exemplo, se tiver, pode estar sem fêmeas, elas vão pôr. Alguns amigos perguntam, não, mas a fêmea vai pôr sem o macho? Põe sim. A fêmea põe sem o macho. Então, o que é que acontece? As granjas, elas utilizam a seguinte maneira de criação. Elas têm seus galpões, suas baias com codornas machos e fêmeas, que essas baias vão servir para reprodução, para perpetuação da granja, do criatório, para que não venha a ter uma baixa da reprodução. Elas têm que ter um controle. Pronto, esses galpões, essas baias que têm machos e fêmeas, elas vão pôr, porém a granja vai utilizar esses ovos para reprodução e continuidade dos trabalhos da mesma. Esses ovos aí não vão para mercado. Entendeu? Já essa granja, ela vai ter outros galpões, outras baias, em que vai ter só codornas fêmeas. Então, essas baias, dessas codornas que só têm fêmeas, é que vão ser postas no mercado. Então, por que acontece isso? Bom, pessoal, é porque para as grandes granjas, para a maioria dos criadores que vendem ovos para consumo, não é necessário ter um macho junto da fêmea, porque isso causaria um prejuízo desnecessário, porque o macho comeria a ração, teria um gasto maior de ração, sem necessidade, sendo que a fêmea põe sem ele. Entendeu? Então, esses ovos que estão no mercado aí são ovos de codornas, de baias apenas de codornas fêmeas. Não estão juntos de macho. Então, por isso, esses ovos não são férteis, não estão galados. Então, se você quer comprar ovos férteis, procure aí. Tem vários criadores no Brasil todo. Eu sou o vendedor aí de ovos também. Se quiser ir comprar ovos, pode entrar em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp aí, 829-8835-3185. Temos aí ovos férteis de chinesa, codorna gigante e japonesa. Então, pessoal, espero ter respondido aí, tirado a dúvida do amigo. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!